Olá, minhas delicinhas do YouTube! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o vazamento do nude do Léo Stronda. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, quatro links, sendo que o último é desvendando os mistérios aí do mundo masculino. Vai ter dicas incríveis para você entender melhor os homens. E a semana vazou o nude do Léo Stronda. Para quem não o conhece, ele tem um canal aqui no YouTube chamado Fábrica de Monstros, onde ele dá a dica aí para você ficar grandão. A internet ficou polvorosa, né? Todo mundo falando aí do membro do Léo Stronda, né? Que é avantajado e tal. E ele explicou como que aconteceu aí esse vazamento. Segundo ele, ele deu um celular novo para a esposa dele e a esposa fez um reset no antigo. E ela só deixou as fotos aí que ela gostava mais e tal. Aí depois esse celular sumiu e aí essas fotos aí acabaram vazando. Agora tem uma mania de falar logo eu na internet, né? É um novo meme. E ele falou assim, quiseram me passar a perna, logo eu que tenho três. A internet não perdoa. Aí colocaram uma calça dele assim, tipo com três pernas, sabe? E os memes não param por aí não. Aí tem um meme que colocaram assim, coisas grandes que sonhamos ver pessoalmente. Aí também tem a foto lá do Léo Stronda. Aí tem uma foto dele também com o Bambam falando, aí Bambam, o meu é desse tamanho, assim ó. E não é a primeira vez que a internet fica porrorosa por causa de um nude. Recentemente quem teve o mesmo feito aí foi o Paulo Zulu, que deixou a galera aí maluca por causa de um nude vazado. E vocês de casa, o que você achou sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque você sabe que eu sou curiosa e eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. E não se esqueça de compartilhar o conteúdo com outras pessoas. Tem muitos vídeos bacanas, tenho certeza que elas serão beneficiadas. E eu sempre deixo as minhas redes sociais aqui na inbox de informação. Vai lá conferir, tô te esperando. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!